A gente vai seguir falando de esporte, só que de outras modalidades. Arremesso de queijo, corrida de trator, são as Olimpíadas Coloniais da Festa da Uva, que estão aí na fase de eliminatórias. Linha Garou impediu quem estava disposto a participar das provas que resgatam parte da herança deixada pelos imigrantes italianos. Uma mistura de esporte e diversão que vai reunir muitos competidores até o dia 4 de março, em fases eliminatórias realizadas nos distritos e localidades do interior. Entre as provas está de arremesso do queijo. Na etapa da linha 40, teve gente que mostrou como não se deve fazer. A primeira eu quis fazer uma demonstração que não pode jogar de lado. Eu joguei lá. Tem que jogar sempre para frente. Mas tem que ter uma pontaria boa. É pesado o queijo. Quem trabalha na organização também se diverte. Ajuda aqui nas provas desde 98, vem ajudando o pessoal aí. É uma paixão aí, o pessoal vem tudo do interior para ajudar, colaborar. Na verdade, nós fazemos as provas na linha 40 desde 1994, que foi a primeira edição da Olimpíada Colonial. Produtos típicos da colônia utilizado nas brincadeiras surpreendem quem não está acostumado à vida do interior. Mas também divertem, e muito, quem conhece de perto essa rotina. A gente adora voltar ao passado, às origens, né? Tem que continuar fazendo isso. Ivone e Maria, sempre que podem, prestigiam as Olimpíadas. Nesta edição, elas participam em três modalidades. Agora nós vamos participar da prova do trator. Uva com farinha de mandioca é uma receita nova. Entre as provas está amassar as uvas com os pés. E nem a repórter escapou desta prova. Vamos lá? Marina, qual é a sensação? É muito bom, é melhor do que tomar vinho. Vamos lá, mais forte, vamos lá. Já tinha feito alguma vez? Não, é a primeira vez. Estou adorando. Essa foi fácil. Já na prova da cocanha, nem todos se deram bem. A tarefa? Subir em um poste no alto, apanhar a sacola com pão, salame e queijo em menor tempo. Marcelo, de 12 anos, acostumado a brincar em árvores, foi o vencedor. Mas não foi muito. Eu cheguei, o Matheus me pediu se eu queria. Então eu peguei só. Fui ali, me inscrevi. Subi. Para os participantes, as Olimpíadas Coloniais são exatamente isso. Uma brincadeira cultural que resgata costumes e ajuda a divulgar a festa da uva. Uma maneira de unir quem vive na área rural e urbana de forma alegre e divertida.